Alô! Alô, 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 alô! Estão todos me escutando? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. E desta vez nós vamos falar sobre um dos maiores detentives consultores do mundo. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre um estudo em vermelho. A gente vai começar falando sobre esse livro, tá? Sobre este primeiro romance que tem a aparição do Sherlock Holmes. Depois a gente vai abrir o nosso leque e nós vamos falar sobre outros livros dele. Falar um pouquinho sobre o próprio Arthur Conan Doyle também. Tá, bora começar então? Vamos começar? Pelo menos dá o chute inicial aqui. Se eu tocar em algum assunto que algum de vocês queira comentar algo, vocês podem comentar. Porque eu leio todos os comentários, tá, gente? Então fiquem bem tranquilos. Não pode falar sobre alienígenas? Se for alienígenas dentro da história de Sherlock Holmes, pode. Bora! Um estudo em vermelho é um romance policial, escrito por Arthur Conan Doyle, publicado primeiramente em revista no ano de 1887, sendo republicado em formato de livro em 1888. Neste romance, temos a primeira aparição do detetive consultor chamado Sherlock Holmes, nome este que se consagraria como um dos maiores detetives do mundo literário, após a publicação de diversas outras obras contando a sua trajetória. Em um estudo em vermelho, conhecemos o Dr. Watson, que acaba de voltar da Guerra do Afeganistão, onde atuou como médico, mas precisou retornar a Londres depois de ter sido gravemente ferido. A história é narrada em primeira pessoa pelo próprio Watson, que acaba conhecendo Sherlock Holmes por intermédio de um amigo em comum. Após contar a este amigo, que estava procurando um local barato para morar, Watson é levado até Sherlock, que também está à procura de alguém para dividir o aluguel de apartamento. Assim, Watson e Sherlock entram em um acordo e alugam um modesto apartamento na Baker Street 221B. E esse é o endereço mais famoso do mundo, né? A Baker Street. Watson é reservado e tenta não se intrometer nos assuntos de Sherlock, que aparenta possuir alguns costumes esquisitos, como fazer experiências químicas a qualquer hora do dia, tocar violino freneticamente, andar de um lado ao outro por horas, falando em voz alta consigo mesmo. Também tinha ocasiões em que Sherlock ficava sentado em sua poltrona em silêncio, durante longos períodos e com uma expressão depressiva, sem ter qualquer motivo aparente. Watson tenta adivinhar qual é a ocupação do seu colega, tentando relacionar todos esses costumes com o conhecimento que ele demonstra ter. Então, ele faz a seguinte tabela, listando áreas de estudo e colocando ao lado qual o nível de conhecimento que Sherlock aparenta ter. Essa partinha é muito engraçada, porque isso acontece no próprio estudo em vermelho, gente. Porque como eles acabaram de se conhecer, o Watson começa a estragar muito essas esquisitices do Sherlock. Ele logo vê que é uma pessoa muito inteligente, mas ele não consegue identificar no que o Sherlock trabalha. Porque do nada começa a aparecer uma galera na casa dele, tipo, sempre vem alguém e pede pra poder conversar em particular com o Sherlock. Aí o Sherlock pede pro Watson sair da sala e deixar ele com esse tal cliente conversando a sós. Aí, do nada, o Grit Pai vai embora. Então, ele não entendia o que que estava acontecendo, qual que era o trabalho do Sherlock. E pra tentar decifrar, ele faz essa tabelinha, foi o próprio Watson que fez essa tabelinha, listando os conhecimentos que ele viu que o Sherlock tinha. Tipo, só observando mesmo, e com algumas conversas, ele conseguiu fazer essa tabelinha. Será que vale a pena comprar aquele box? Depende, tem um milhão de box de Sherlock espalhado por aí. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma em encontrar os livros separados, tipo esse aqui. Esse aqui eu comprei em livro separado, é somente uma história, é somente um estudo em vermelho. Mas tem o box que vem com todos os romances e todos os contos. E não é muito difícil colocar todos eles no mesmo box, gente. Porque, olha só, eles são bem pequenininhos. Olha só, é um livrinho bem curtinho. Tipo, em questão de um dia, dois, dependendo do tempo de leitura de vocês, dá pra ler tranquilamente. Então, o box nem chega a ser muito grande. Voltando aqui pra lista. Então, essa lista, ela foi feita pelo Watson. Tentando, ele listou os pontos de conhecimento que ele tem, né? As áreas de conhecimento. E colocou do lado qual a quantidade de conhecimento que o Sherlock tem sobre elas. Olha só. Reconhece a primeira vista os diversos tipos de solo No regresso dos seus passeios, mostra-me manchas nas calças E diz-me, pela sua cor e consistência, em que partes de Londres conseguiu. Química. Profundos. Tanto que ele passa fazendo experimentos químicos. Então, ele realmente tem que conhecer bastante de química. Anatomia. Exatos. Mas pouco sistemáticos. Literatura sensacionalista. Que é aquela que são as manchetes, né? Principalmente, ele lê muito manchetes sobre casos de crimes, assassinatos e coisas assim. Então, na literatura sensacionalista, o conhecimento dele é imenso. Parece conhecer todos os pormenores de todos os horrores perpretados neste século. Música. Toca bem o violino. Educação física. É habilíssimo em boxe, esgrima e bastão. Direito. Tenho um bom conhecimento prático das leis inglesas. E é engraçado porque, quando... Antes de ler os livros do Sherlock, é claro, eu já tinha ouvido falar dele, né? Por filmes e tal. Quem nunca ouviu falar do Sherlock, né? Então, eu já conheci um pouco. Só que a visão que eu tinha dele é que ele era um cara que era gênio em todas as áreas. Ele tinha um conhecimento absurdo em tudo. Só que depois que eu comecei a ler, a pesquisar mais sobre, eu percebi que não. Ele é bem seletivo nos conhecimentos que ele quer ter. E ele explica para o Watson que ele seleciona o que ele vai lembrar ou não. Então, tem uma parte que o Watson fica puto na cara. Porque o Watson fala uma coisa do tipo assim, calma aí, você não sabia que a Terra girava em torno do Sol? E daí o Sherlock fala, não, por que eu iria saber? E daí ele falou, mas isso é conhecimento básico. E daí o Sherlock fala, sim, mas se é conhecimento básico, não tenho por que eu armazenar ele. Isso é muito legal, porque, tipo, ele selecionou, ele falou o que era mais importante, eu lembrar que a Terra gira em torno do Sol? Ou eu lembrar dos vários tipos de formato de pegada? Entende? Ele seleciona o que ele vai aprender, o que ele vai guardar na mente dele. Você gosta dos filmes essenciais do Sherlock? Eu gosto, gosto. Mas eu vou falar dele, Sr. Barcelar. Eu vou falar deles daqui a pouquinho, eu vou fazer um comparativo entre os filmes e o livro e a série também. Mas eu gosto, mas a gente vai falar um pouquinho depois. E ainda nessa questão sobre o raciocínio lógico do Sherlock, ele explica que, tipo assim, o autor, o Doyle, ele não tenta pintar o Sherlock apenas como um gênio que nasceu inteligente. Sim, ele nasceu, o Sherlock nasceu com o QI mais avançado, um pouco mais elevado. Mas tudo que ele conquistou, ele conquistou através do estudo e muito teste, muita prática, sabe? Muita leitura. E o Sherlock explica para o Watson que o que ele faz, outras pessoas podem fazer também. Se elas se exercitarem a cabeça delas para isso. Não que seja algo fácil, longe disso. Mas eles desmistificam essa coisa de que o Sherlock é um gênio tão incompreendido e tão inalcançável que ninguém poderia pensar como ele. Só que não, poderia sim. E ele explica isso para o Watson. Mas ele aprendeu tudo sozinho? Não. Ele estudou, ele teve tutores, só que a questão, só que assim, ele explica, tem um, eu não lembro em qual, eu não lembro em qual conto dele, mas ele conta um pouco sobre a experiência na academia que ele teve, ele conta para o Watson. Aí eu disse que na academia, ele, tipo assim, ele não tinha muito contato com os outros alunos, ele não tinha tanta vida social. E ele usava o que os professores ensinavam e aplicava, e ampliava, e aplicava em testes. Então ele passou quase a vida inteira acadêmica dele estudando, ele não ia para a social, até porque ele é uma pessoa meio antissocial, né? Era meio, bem antissocial, então ele não teve muitas relações, e ele aplicou todo esse tempo que ele tinha realmente para ampliar os horizontes dele, e para fazer experiências. Então ele é praticamente um autodidata, né? Porque ele aprendeu sim numa academia, que seriam as faculdades antigamente, mas ele ampliou isso, né? Ele não se conteve só com o que foi ensinado para ele. Só que é aquela questão, é uma questão que o Sherlock passa falando para o Watson, quando o Watson elogia ele de gênio e tal. Ele fala assim, que o que ele faz, outras pessoas podem fazer, que tudo que ele conquistou, ele conquistou com estudo e muita prática. E eu gosto muito, sabe, desses personagens que são mais humanizados? Porque eles podem ser gênios, eles podem ser incríveis, mas eles também, eles continuam sendo humanos, né? Ainda falando sobre um estudo em vermelho, tá? Aos poucos, o Watson vai se entregando com seu novo parceiro de aluguel, e mesmo sempre ele, e mesmo ele sempre respeitando a privacidade dele, começa a formar um vínculo bem curioso quando o Sherlock se envolve em uma investigação policial, sendo consultor para detetives da Scotland Yard, em um caso com circunstâncias bizarras. Sherlock, enfim, explica que os detetives o procuram quando existe um caso misterioso demais para resolverem sozinhos, quando eles precisam de orientação para seguir as trilhas certas. Quando o caso desperta o interesse de Sherlock, ele se envolve pessoalmente e faz o trabalho de campo, em investigar as cenas dos crimes, entrevistar testemunhas ou moradores locais, etc. E esse é o caso do Ian Estudo em Vermelho, então ele passa o tempo todo recebendo as pessoas na casa dele, não só detetives, não só a polícia, mas pessoas que querem resolver algum caso misterioso das suas vidas particulares. ele recebe essas pessoas em casa e as pessoas contam, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo e eu quero saber o que aconteceu. E já dentro dos fatos que a pessoa, dentro das pistas que a própria pessoa dá para o Sherlock, ele já resolve o caso na hora. Ele fala, ó, não, foi a sua sobrinha que roubou o seu colar. Não, foi o cachorro do seu vizinho que fez tal coisa. E ele geralmente não precisa ir a campo. Agora, quando tem casos que realmente são muito misteriosos, que a pessoa não tem visto do que aconteceu, ele vai a campo resolver. Que é geralmente os casos que os detetives vão lá e levam para ele. Quando os detetives já não sabem mais o que fazer e para onde correr, eles procuram o Sherlock. O Sherlock e пробu grammar, o reduced. Meu Deus, tá todo mundo falando desse livro! TV, esse é um que quando eu abri a live eu falei, eu ainda não li e é um dos que eu quero ler. Tipo assim, esse foi na hora e eu falei, e tu já é a terceira pessoa que vem me falar desse livro hoje. Eu quero muito ler esse do cão. Muito, muito, muito. Os detetives Lestrade e Gregson contam que um homem foi encontrado morto numa casa abandonada Existia sangue espalhado pela sala onde ficava o corpo, mas nenhum ferimento foi identificado no cadáver Após buscas no local e tentativas de encontrar mais pistas, a polícia via-se num beco sem saída E precisava da aguçada percepção de Sherlock para solucionar o caso Aqui tem uma grande diferença entre Sherlock Holmes e Poirot Vocês lembram quando a gente fez o clube do livro da Agatha Christie, que a gente falou do detetive Poirot? Então, e vocês tinham perguntado qual é a diferença dos dois, os dois são geniais, qual é a diferença dos dois? Essa é uma das grandes diferenças Sherlock, ele está quase sempre em disputa com a polícia Ele tenta trabalhar em certos pontos junto com a polícia Ele meio que vai tentando trabalhar um pouco junto Mas sempre rola essa briga de ego Principalmente entre o Lestrade e o Gregson e o próprio Sherlock Eles estão sempre meio que nessa disputa É uma disputa que eles não se xingam nem nada Mas sempre quando alguém erra, o outro meio que dá uma risadinha de lado O outro fica pra ser Sabe quando é aquela disputa de ego mesmo? E o Poirot ele não é assim Ele é uma pessoa muito mais elegante Ele tem uma postura mais elegante, mais digamos, adulta E ele não briga com os policiais, na verdade ele utiliza da força policial pra fazer o trabalho dele Essa é uma das várias diferenças que tem Daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho mais as outras diferenças Tem uma outra diferença também Que é o Sherlock, ele vai muito mais a campo do que o Poirot O Sherlock, ele entra, ele chega a entrar em combate corpo a corpo com o criminoso O Sherlock, ele se fantasia Ele usa fantasia pra poder se infiltrar dentro de algum covil do mal Então, tipo assim, ele se bota mais em perigo Já o Poirot não Ele vai, ele faz pesquisa de campo Mas ele nunca se coloca Ele tenta nunca se colocar em tanto perigo quanto o Sherlock, né O Sherlock é bem mais maluco, digamos assim Os dois não são hiper... tu diz hiperativos? Não Tipo, se for de hiperatividade O Sherlock é bem mais E não é uma questão de hiperatividade Eu não posso falar um pouco sobre isso, então eu vou pular no roteiro Tem um pouco falando sobre... A gente vai... A gente vai falar um pouquinho sobre essas esquisitices do Sherlock daqui a pouquinho Mas o Poirot é bem mais centrado, ele é bem mais sério Watson passa a acompanhar Sherlock em suas andanças para desvendar aquele mistério Registrando tudo em seu diário pessoal Sherlock dá algumas explicações sobre o seu raciocínio durante o decorrer da trama Mas os pontos e ligamentos principais são sempre deixados para o final E aqui está uma das semelhanças entre o Poirot e o Sherlock Que as pessoas começam a comparar muito eles por causa dessa mania de... A grande conclusão eles geralmente deixam para o final Mas essa é uma das únicas coisas que eles realmente têm em comum, sabe E só que o Sherlock ele vai te dando... Eu sinto que o Sherlock dá mais pistas, sabe Ele vai deixando que você acompanhe um pouco o raciocínio dele Mesmo que ele vá omitindo certas coisas para poder fazer uma grande revelação no final E ele sempre dá essa desculpa de não parar para explicar Porque, por exemplo, quando o Watson pergunta... O Watson já faz isso no primeiro livro E depois o Watson desiste de fazer Que é o quê? Perguntar para o Sherlock e explicar para ele o que está acontecendo Nos detalhes O Sherlock dá uma explicação meio rasa para ele ou muito rápida E segue em frente E ele sempre dá essa desculpa de não parar para dar detalhes Porque se ele perder tempo para fazer isso O criminoso pode escapar Então ele sempre dá essa desculpa Tipo, se ele não pode perder tempo Ele tem que ir lá fazer o que ele tem que fazer Porque senão pode dar problema É uma investigação mais inteligente Ele não descobre as coisas do nada Não mostra que teve um porquê E o que ele viu, etc Assim, ele dá essa... Ele te dá a chance Assim, de descobrir as coisas juntos Né, Zilote Tipo, ele não te deixa totalmente as sombras Ele deixa os principais elos para o final Mas ele sempre vai te dando informação Ele não tem que falar assim Ah, ele olha para um negócio e fala Hum, tudo bem Olha para o outro e fala Ah, aquilo ali também é importante Não, ele te diz o porquê aquilo é importante Isso é muito importante numa narrativa policial Que tem, né, mistério e detetives e tal Para o leitor se sentir envolvido na história Porque senão você é uma mera marionete Ele que não está entendendo nada do que está acontecendo Apesar de Sherlock não aparentar fazer nada Para receber elogios Ele sempre se sente satisfeito Quando Watson exalta sua esperteza E grandes deduções Mesmo os detetives ficando com os créditos finais De quase todas as investigações Sherlock sente-se satisfeito E Watson faz questão De publicar seus diários Para que todos saibam a contribuição de Sherlock Para a solução dos casos Cara, o Sherlock é muito engraçado Porque ao mesmo tempo que ele não demonstra Que ele Que ele se importa em receber elogio Ele adora quando Watson elogia ele Chega a ser engraçado, sabe Porque ele sempre tem aquela pinta de tipo Estou fazendo porque é legal fazer Porque eu sou bom Porque eu posso fazer Mas sempre quando Watson fala Brilhante Você é um gênio Sabe, ele faz um Sabe, eu acho muito engraçado Vamos saber, eu sou novo Mas já gostei desse canal aqui Boa Seja muito bem-vindo então a ficar, né Ele ganhou muito na cagada Nossa, foi muita cagada dele ontem Watson é gado Ele dá a impressão que ele é gado O Marcelard Só que assim Você vê que o elogio dele é super sincero Ele realmente ficou abismado Ele fica abismado Com certas coisas que o Sherlock consegue fazer Então tu vê que não é puxa-saquismo Ou gadice Tu vê que Tu vê que ele está realmente Espantado pela perspicácia do Sherlock, sabe Isso é muito legal Tu vê que a amizade deles é bem É bem pura, né É o ego dele inflando Sim, ele dá aquela, né E tanto que O Watson, quando termina os casos O Watson sempre fica meio bolado Porque quem recebe os créditos Acaba sempre sendo a Scott Landiard Scott Landiard Que é a academia lá de O escritório de detetives lá de Londres Eles sempre ficam com os créditos Por mais que tenha sido o Sherlock Que tenha solucionado Então E o Watson não gosta disso Aí o Watson começa a fazer esses diários Que ele faz Ele escreve sobre Essas aventuras que ele tem E ele começou a publicar Esses diários E é legal porque Nos livros Como eles são O Sherlock vive no século XIX Então eles são publicados Em folhetins Jornais e tal Na série Que foi trazida agora Para o nosso século XXI A série da BBC Ele tem um blog Eu achei muito legal Como eles adaptaram Essas coisas, sabe Lá ele O Watson posta no blog Tudo que ele E o Sherlock Fizeram Para solucionar o caso Isso é muito legal E ele faz isso Realmente Para as pessoas Saberem De quem são os créditos Sabe Uma coisa que eu achei Muito esperta De Conan Doyle Foi narrar a história Pela perspectiva De alguém Que acompanha o caso E não pelo próprio foco Do raciocínio Que é o Sherlock Holmes Por que gente? Essa história Ela é narrada Em primeira pessoa Grande parte Das histórias Do Sherlock Holmes Os romances Os contos Eles são narrados Em primeira pessoa Pelo próprio Watson E isso é muito inteligente Porque isso faz Com que a gente Não consiga ter Todas as informações Da cabeça do Sherlock Por que? Se fosse narrado Pelo próprio Sherlock Seria possível Seria Não digo que é O que aconteceria Mas seria possível Que os plot twists Eles não funcionassem Da mesma maneira Sabe? Porque quando você tem Uma Quando a gente Como a gente acompanha O Watson A gente tem a visão dele Sobre a história Então tudo que o Watson Entende Nós vamos entender Porque é o que vai ser Contado pra nós Isso é muito inteligente Porque realmente A gente não vai conseguir Ligar todos os elos A gente sempre vai ter Alguma coisa Que vai ficar pro final Porque a gente não tá Dentro da cabeça Do próprio Sherlock Tudo bem que quando O autor está fazendo o livro Ele pode emitir coisas Ele não precisa Necessariamente Só porque é o Sherlock Que tá ditando a história Contar tudo pra gente Mas se torna mais simples Mais eficaz Você fazer um outro personagem Que não o principal Narrar a história Torna mais misterioso Sabe? Talvez seja por isso Que ele escolheu Que o protagonista Não narraria a história Que quem narraria Seria o acompanhante dele Nós entendemos tudo Mas vocês não Talvez seja por Vermos muita novela BR Desde pequeno Ah, deve ser Deve ser Sério Eu 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 tento assistir Às vezes já tive que assistir Coisas em português De Portugal Quando o pessoal Se motiva A falar muito rápido Eu não entendo Eu entendo Algumas coisinhas Assim Mas eu me embanando muito Arthur Conan Doyle Foi um ótimo Escritor Com certeza Com certeza Absoluta É E também Tem uns pega ratão Umas coisas Que pra nós Significa uma coisa Pra você Significa outra E vice-versa Então às vezes A gente pode entender Tudo errado Tem essa também Então eu achei Essa parada Bem esperta Sabe? Do Doyle De botar a ração Pra uma outra pessoa Não sei se foi por isso Ou se ele simplesmente Quis fazer dessa forma Mas foi esperto A relação entre Watson e Sherlock É muito interessante Porque ao mesmo tempo Que Watson admira E apoia o Sherlock Ele também se irrita Diversas vezes Com as ações esquisitas E a aparente Impulsividade Do detetive Nesse livro em específico Eles não chegam A brigar Ou discutir Isso acontece somente Nas próximas aventuras Quando ele já tem Uma maior intimidade Nesse aqui Nesse aqui Eles a recém Se conheceram E o Watson Assume uma postura Uma postura Meio defensiva Em relação a Sherlock Duvidando várias vezes Das conclusões Que o detetive faz Não acreditando Quando ele explica Que conseguiu Através das suas técnicas De dedução Somente quando o caso Vai se desenrolando E o raciocínio De Sherlock Se mostra certeiro É que o Watson Passa a acreditar E elogiar a mente Brilhante Do amigo E é legal Porque Nas outras obras Como conforme Eles vão pegando Se tornando amigos Vão pegando A intimidade Nas próximas obras Você vê Que eles se alfinetam Várias vezes Sabe Não é uma coisa Não é uma coisa Do tipo Ai o Watson Ele fica elogiando E ele é um puxa saco Do Sherlock Não é Nem de longe Ele assume Quando o Sherlock Foi brilhante Ok Só que várias vezes Ele desaprova Alguma atitude Que o Sherlock Toma Algum vício Que o Sherlock Tenha Ou o jeito Que ele falou Com alguém Ou o jeito Que ele fez Alguma coisa Porque o Watson Ele tem muito Aquele código De condutas Ele tem Uma bússola moral Muito Impenetrável Muito indestrutível E o Sherlock Ele não tem Muito isso Ele pega E ele faz O que ele precisa Fazer Para poder Solucionar um caso Então volta e meia Eles entram Em atrito E começam A discutir Sobre qual é O limite Do que o Sherlock Pode ir Pode fazer ou não Eles chegam A discutir Realmente Então não é tudo Flores Eles são Típicos amigos Sabe Aqueles amigos Que não vão Se concordar O tempo todo Mas sempre se apoiam Mas estão sempre Ali tentando Um ajudar o outro Isso aparece bem No filme do Sherlock Aquele que O Homem de Ferro Faz o Sherlock Se não me engano Sim Mas Não Tanto É que assim Eu vou falar um pouquinho Mais sobre os filmes Depois Mas já adiantando Tiveram algumas coisas Que eles pegaram Dos personagens Do livro E colocaram Dentro dos filmes Dessa nova franquia Que tem O Homem de Ferro Que funcionou E que é bem É bem fiel Mas eles Atenuaram outras Sabe Eles fizeram com que Por exemplo Essa disputa Não Não é tão forte Só que também A gente tem que entender Gente Que O tempo de livro É um E o tempo De filme É outro Então quem sabe O tempo Do filme Não Não conseguiu Botar Tantas disputas Que eles tiveram E tal Mas eu acho Que nesse quesito Não é um fraco Do filme Não Eu acho Que eles conseguiram Pelo que eu me lembro Do filme Eles conseguiram Transmitir um pouco Disso sim Então não é um fraco Do filme Sobre Sherlock Ter costumes Meio esquisitos E trocar de humor De maneira anormal Existem muitas especulações E até autores Que estudaram os livros Para tentar identificar Uma possível doença mental Ou comportamental No detetive Eu não cheguei a ler Todos os romances E contos Ainda para procurar Algum detalhe Que possa indicar isso Mas de acordo Com as pesquisas Que eu fiz Ainda é incerto Se Sherlock Possui ou não Uma condição médica E se sim Qual Que ele possui O QI elevado Já foi provado Alguns dizem Que Sherlock Pode ter A síndrome De Asperger Que tem Entre suas características A atenção Intensa aos detalhes Tendência a falar Em voz alta Sozinho Como se estivesse Em uma conversa E a falta de interesse Em relacionamentos Mais íntimos Já o crítico Estudioso Da literatura Ficcional Lesley Kringler Aponta que Sherlock Pode ter Transtorno Bipolar Pois em Um estudo Em vermelho Esse livro Que a gente está falando Hoje Uma das primeiras Coisas Que o detetive Explica Para Watson É que não é Preciso se preocupar Se ele parecer Deprimido Do nada Podendo ficar Horas Ou dias Sem falar Nada Em um estado Melancólico O uso de drogas Também é algo Presente na vida De Sherlock Que tenta Extravasar Com injeções De estimulantes E às vezes Recorrendo até A morfina Principalmente Quando não tem Nenhum caso Grande para resolver Ele também É um dos elementos Esse também É um dos elementos Usados Para justificar Que Sherlock Tem algum Transtorno Já que Se ele fica Sem fortes Estímulos Mentais Por algum tempo Acaba correndo Para os braços Dos narcóticos Essa questão Dos narcóticos No século XIX Que é quando Você passa Histórias As drogas Eram bem Mais liberadas Então assim Vocês vão ver Que eles passam O tempo Estou fumando O Sherlock Passa o tempo Todo com o cachimbo Dele Com vários tipos De fumo O próprio Sherlock Ele tem Vício em injeções De cocaína Ele faz uso De ópio Às vezes Então tu vê Que As drogas Elas são bem Mais liberadas E daí Por exemplo Hoje em dia Já não poderia Ser assim Nós já temos Uma regulamentação Bem mais Bem mais Limitada Em questão De uso Das drogas É poucas Que você pode Usar Tanto que Esse é um Dos Esse é um Dos costumes Que o O Watson Fica reclamando Que o Sherlock Tem De realmente Recorrer a narcóticos Quando não tem Nenhum outro Tipo de estímulo E o Sherlock Fuma muito No cachimbo E tal E o Watson Fica muito brabo Com ele Pede pra ele Diminuir a quantidade E tal E é o tempo todo Eles escutam isso Várias vezes Como eu disse antes Um Estudo em Vermelho É a primeira obra De uma série de livros Onde Sherlock Holmes E Dr. Watson Trabalham juntos Para desvendar mistérios E prender criminosos Foram publicados Quatro romances E mais de Cinquenta Cinquenta contos Somente pelo autor Original O Conan Doyle Tirando ainda Todas as obras Inspiradas E adaptações Que foram surgindo Se não me engano Foram cinquenta e seis No total Contos Que eles são Vendidos em coletâneas Então tipo Tem uma coletânea Que você vai comprar Que vai ter dez contos Outra doze Por aí Mas os romances Vocês conseguem Comprar separadíssimo Tipo esse aqui Que é só um romance Dos romances Cânones Que são os Que foram publicados Pelo autor original O Conan Nós temos O Estudo em Vermelho Em mil oitocentos e oitenta e sete O Signo dos Quatro Em mil oitocentos e noventa O Cão dos Baskerville Em mil e novecentos e um E O Vale do Medo Em mil novecentos e quinze O Vale do Medo É um que dizem que É uma história mais assustadora Que as outras histórias De Sherlock E quando foi lançado O Vale do Medo O pessoal Questionou se era realmente Uma história de Sherlock Apesar de com certeza Ser porque estava no nome Do negócio Estava ser o primeiro Personagem de Sherlock Foi feito pelo Conan E era da franquia Do Sherlock Mas realmente começou A se questionar Se era E se seria Feito na mesma Fórmula Que nos moldes Que os outros livros Porque ele é considerado Mais assustador Que os outros Então ele tem Essa pegada Um pouco mais assustadora Não só Essa questão Do mistério Investigativo Sabe Já os contos Foram lançados Em coletâneas Na seguinte ordem As aventuras De Sherlock Holmes Em mil oitocentos e noventa e dois As memórias De Sherlock Holmes Em mil oitocentos e noventa e quatro O retorno De Sherlock Holmes Com treze contos Em mil novecentos e cinco Os últimos casos De Sherlock Holmes Em mil novecentos e dezessete E a Inquirida do rosto coberto Em outras aventuras De Sherlock Holmes Em mil novecentos e vinte e sete Eu tenho que anotar Quantas vezes eu vou falar Sherlock Holmes Nessa live Porque eu acho que Eu já falei cinquenta e sete vezes Essa edição que eu tenho aqui Como eu disse pra vocês Ela é uma edição Com um romance só E é uma edição que Eu indico pras pessoas Que não conhecem A franquia Não conhecem A escrita do Conan Não Não conhece As histórias De Sherlock Não sabe se vão gostar ou não Então pra não comprar Aqueles box Que vem com todos os livros Comprem separado Leem Gostaram Compram o resto Eu acho difícil Não gostar Mas tem gente que não gosta Né Ok Tem gente que não gosta E essa lição que eu tenho aqui Em específico É da editora Melhoramento Se não me engano Foi lançada em 2009 E ela tem Cerca de vinte Cento e vinte páginas só Então é bem rapidinha a leitura Gente Bem rapidinha mesmo Fala Sherlock É Eu falo Sherlock E aí vai vir um Sherlock Holmes Aí no chat Vai ficar me corrigindo Ai olha ali ela falando errado É Sherlock Holmes Não é Sherlock Aí vai ter que explicar meme Não dá né Como é ser Thaisa Tudo bom Só cento e vinte Cento e vinte E são pequenas Tá gente Ó Aqui Tipo assim Elas são pequenininhas Deixa eu ver se consigo mostrar Ó O cortezinho é pequeno As letras são no tamanho Mediano Bom de ler Não são pequenininhas Tem algumas ilustrações Ó Aqui tem algumas ilustrações Isso aqui é de um outro caso Que é do caso lá do quarto Que acham o corpo Então É bem bonitinha É bem feitinha Bem cortadinha E é super fininha Ó gente Sério Em uma tarde Vocês leem isso aqui Dependendo do horário Que Das horas que vocês Têm de leitura Durante o dia Bem tranquilo Ah gente E tem até Ebook Dos stories De Sherlock Às vezes até de graça Na internet Pra você baixar Tem Não é não sendo pirata Tem alguns lugares Que disponibilizam Se você tem o Kindle Você consegue também Vários contos De Sherlock De graça Ou a preço de banana Tipo dois pila É bem É bem fácil De encontrar É bom o livro Pra quem quer começar A ler de novo Com certeza Valéria Tipo se tu tá Naquele ato De que você Tá sem motivação Pra ler Se você chega Num livro Sabe Não dá vontade Ou o tamanho dele Te assusta Sherlock Holmes Lê Sherlock Holmes Porque é uma leitura Agradável É uma leitura rápida Não é uma leitura Muito estendida Com grandes descrições E grandes diálogos E é pequenininho A grande inspiração Para criar Sherlock Veio quando Conan Doyle Assistiu uma aula De medicina Em Edimburgo Seu professor Se chamava Doutor Joseph Bell E ele provou Que era possível Saber muitas coisas Sobre um desconhecido Apenas observando ele Por algum tempo Doyle ficou muito Impressionado E decidiu criar O detetive consultor Com essa mesma técnica Ele contou Que não se baseou Somente na personalidade E técnica Do Dr. Bell Mas também Seu tipo físico Com a seguinte descrição Ele era Magro Vigoroso Com rosto agudo Nariz aquilino Olhos penetrantes Ombros retos E se sacudia ao andar Sua voz Era esganiçada Era um cirurgião Muito capaz E seu ponto forte Era o diagnóstico Não somente De doenças Mas das profissões E características Pessoais Do paciente O Dr. Bell Costumava dizer A maioria das pessoas Veem Mas não sabem Observar Olhando de relance Um indivíduo A gente pode Identificar seu país De origem Pelas suas feições A profissão E os meios de vida Pelas suas mãos E o resto Da sua história É revelado Pelo modo Que ele anda Por suas maneiras Os acessórios E até os pelos E outros elementos Em suas roupas Então O Conan Doyle Assistiu Quando ele estava Na academia Ele assistiu Esse professor O Joseph Bell E ficou maravilhado Com essa técnica Claro que na criação Do Sherlock Ele deu aquela Ampliada Na técnica Ele deu aquela Meio que viajada E acrescentou Várias outras coisas Mas saiu A parte principal O foco dessa ideia Saiu dessa técnica Que o Bell Demonstrou Em sala de aula E ele ficou maravilhado Realmente Porque ele viu Que funcionava Que ele realmente Conseguia fazer isso Que não era só Especulação Ah e tem uma coisa Legal que Fizeram muitas Entrevistas Com o Arthur Conan Depois que ele Publicou E que ele Fizeram sucesso A história do Sherlock E daí ele mesmo Falou que essa inspiração Saiu do professor Foi ele que contou Essa história Que ele estava lá Assistindo o professor Joseph E achou legal E tal Ele próprio Contou essa história Só que É engraçado Porque quando ele Contava O professor Bell Ele meio que Rebateu Ele foi entrevistado Também Mas ele meio que Sugeria Que Poderia sim Ser inspirado Nele Que possivelmente Que ele aceita Aquela inspiração Viesse dele Só que Ele não acreditava Que Parte daquela inspiração Na parte Que Sherlock Tem um ego Inflamado Ele não acreditava Que aquilo Era ele Tipo assim Ele ficava Falando assim Não Provavelmente Ele baseou Tudo em mim Mas dessa parte Que o Sherlock Tem um ego Inflamado Aqui Não sei o que Isso aqui Provavelmente Não veio de mim Sabe Aquela parada Meio Meio assim Tirei o meu Da reta Mas isso também Eu não sei Porque isso pode Realmente ter sido Um toque Que o próprio Doyle Acrescentou No personagem Que não tenha Nada a ver Com o professor Dele Mas pode ter sido Também porque O professor Também tinha Esse toque De Um pouco Arrogância De ego Um pouco elevado Mas é legal Porque eles ficavam Do tipo assim Eu aceito Que você baseou Ele em mim Mas com certeza Essa parte aqui Não foi em mim Não sei se você conhece Mas tem uma coleção De livros Que chama Jovem Sherlock Holmes É sério Que livros maravilhosos Essa provavelmente Foi feita Por um autor X Tipo assim Um autor fã Pegou E decidiu Criar uma história Uma história ramificada Do Jovem Sherlock Holmes Eu não li esses livros Ainda não Na verdade Eu não cheguei A ler todos Os livros Canônicos Que foram Pestos pelo próprio Doyle Eu não cheguei A ler tudo ainda Porque sim Tem muita história Ramificada Que saiu de Sherlock Mas nem sempre A gente encontra Uma boa Tem várias boas Mas não são todas Aí a gente tem Que meio ficar Peneirando Para ver se a gente Encontra uma legal Então eu posso Escrever um livro Do Sherlock Se quiser Pode Você pode Escrever um livro Que tem o personagem Sherlock Holmes Você pode utilizar dele Porque o personagem Ele é um domínio público Só que Por exemplo Se você escrever E fizer ele Totalmente distorcido Não seguir Nenhuma das características Originais E tal Você vai conseguir publicar Ninguém vai brigar contigo Ninguém vai te processar Só que Os reais fãs Da franquia Não vão te levar A sério Porque Quem é fã Conhece o verdadeiro Sherlock E se você não seguir Pelo menos a fórmula Do personagem A fórmula base Do personagem O pessoal Não vai nem querer Ler teu livro Entendeu O pessoal vai tipo Vai te usar como referência Para uma história Que não tem nada a ver Com o Sherlock Então não Por mais que seja Domínio público Não é tão fácil Você escrever Sobre um personagem Tão famoso Que muita gente É fã Mas o que você acha Da profissão detetive Particular Eu não sou conhecedora Muito da área O que eu conheço Faço parte Da literatura Da ficção Então eu não sei Como é que é A área real De trabalhar com isso Mas eu acho interessante Eu acho Eu acho Realmente interessante Outra fonte De inspiração Para as aventuras De Sherlock Holmes Vieram do autor Edgar Allan Poe Um dos pioneiros Dentro das histórias De detetives Allan Poe criou O personagem Chevalier Auguste Dupin E o apresentou Em uma série De contos A partir de 1841 Intitulados de Os assassinatos Da rua morgue O misterioso O mistério De Mary Rogetti E a carta roubada As influências De Auguste Dupin Em Sherlock Holmes São evidentes E confirmadas Por Conan Doyle Um exemplo É na adaptação Da fala de Dupin Que se tornou Uma famosa frase Do Sherlock Dupin dizia Agora que fomos trazidos A essa conclusão De forma tão inequívoca Não é nosso papel Como homens de raciocínio Rejeitá-la Em virtude De sua impossibilidade O que nos resta É provar Que essas impossibilidades Aparentes Na verdade São possíveis Já o Holmes Já o Holmes adaptou Essa frase E disse o seguinte Quando se exclui O impossível O que resta Por mais improvável Que seja Deve ser verdade Então pode parecer Que é bem diferente Mas o que eles Querem dizer Com ambras Dessas frases É a mesma coisa Quando você tem Uma linha de raciocínio Que você conseguiu Através de indícios Chegar a uma certa Não digo conclusão Mas a uma certa Linha de acontecimentos Você não deve excluir Essa linha de acontecimentos Somente porque Um ou dois detalhes Ou um ou dois indícios Não estão se encaixando O que você deve fazer É tentar expandir Mais ainda Os seus horizontes Para tentar explicar Dentro dessa teoria Dentro dessa linha De raciocínio Que você tem Como aquelas impossibilidades Que são esses indícios Que não se encaixam Como eles se encaixam E é bem o que o Sherlock Holmes faz É bem o que ele faz Vocês podem ver Em várias histórias deles Que ele começa A ver os indícios Ele tem o que aconteceu Que é tipo Ah, fulano morreu Beleza Aí ele começa A levantar todos os indícios E ele vai fazendo Uma contagem regressiva Ele vai vendo O que aconteceu Até chegar Aquele ponto Ele fala também Que Que muitas pessoas Não conseguem Solucionar casos Desse jeito Porque a mente Do ser humano Ela trabalha Para o futuro Tipo Ela pensa sempre O que vai acontecer E ele E ele trabalha De maneira Para trás Ele trabalha De maneira regressiva Ele tem o resultado E ele quer saber Como aquilo chegou Naquele resultado Então através desses indícios Ele vai fazer Uma reconstrução Do passado Até o presente E é assim Que é a forma dele De fazer De solucionar Esses mistérios E durante esse processo De raciocínio dele Durante essa construção Cronológica Dos fatos Sempre Em todas as histórias Do Sherlock Sempre vai surgir Alguns pontos Que não se encaixam Vocês vão estar lendo lá E ele vai Ele vai estar Numa linha de raciocínio Que Margarete Matou O seu Afonso Com o Cachiçal Exemplo bem besta Só que daí Do nada Vai ter Um indício lá De que Não tinha pegadas Naquela sala Só tinha pegadas Do Afonso Então como é que Margarete Conseguiu matar Então em vez de simplesmente Descartar que Margarete Matou Tipo Ah não Então Margarete não matou Porque não tem pegada ali Em vez de fazer isso Ele tenta expandir Mais os horizontes dele E descobriu Por que que Margarete Não deixou pegadas E é basicamente isso Que essas duas frases Querem dizer É você expandir Para tentar encaixar Essas impossibilidades Dentro Da sua Linha de raciocínio E não simplesmente Descartá-las E tem até Uma frase Como Como essa comparação Como essa inspiração Que saiu de Dupin Para criar Sherlock Holmes Ela foi confirmada Pelo próprio Conan Doyle Tem Além dessa frase Que ele Que ele Adaptou Para falar Do Sherlock Holmes Tem Dentro desse Desse livro Aqui mesmo No primeiro No primeiro encontro Que o Watson Tem com o Sherlock Nas primeiras conversas Quer dizer Quando o Sherlock Enfim está explicando Como é esse método Que ele tem De dedução Porque ele começa a falar Ah Ele vê um cara na rua E olha para o Watson E fala Aquele cara é assim Assim assado Ele faz alguma coisa Aí depois Ele confirma Tipo assim A gente descobre Que o cara estava certo Que o Sherlock estava certo Aí o Watson pergunta Como é que você chegou A essa conclusão Aí quando o Sherlock Está finalmente Explicando Como é que é A técnica De dedução dele O Watson Chega e fala Para ele E fala assim Ah Então é tipo Aquela É tipo A habilidade Que o Dupin Tem Que o Que o personagem Ficcional Dupin tem Então no próprio livro O estudo em vermelho Tem A citação Da existência Do Dupin Claro Como o personagem Fictício Só que daí O Sherlock Chega e fala Assim Ah Você está Comparando Essa técnica Com uma técnica Que é inferior Sabe Ele fala Que a técnica Que o Dupin Do Edgar Lampol Ele utiliza É uma Versão inferior A essa Que ele produziu A essa Que ele conseguiu Conquistar Através dos estudos Dele Então a gente vê Assim Claramente Que tem sim Aquela Mãozinha Do Edgar Também A gente Não tem Não tem Como Você criar Um Um filme Não Um livro Um conto Enfim De De gênero Policial Sem ter a mãozinha Do Alan Paul Porque foi a partir Das obras dele Que nasceram Centenas De subgêneros Dentro de romance Policial Então é meio Impossível Você criar Alguma coisa Que não tenha Ali a inspiração Do Edgar Mesmo que Alguns autores Conceituados Já tivessem Lançado Romances E contos Policiais Quando Conan Decidiu Publicar Seu primeiro Romance Do gênero Nenhum Deles Fez tanto Sucesso Quanto Sherlock Holmes Tanto que Gênero Policial Gente Naquela época Não era Muito bem Visto Não Ele era Visto Como Uma literatura Facilitada Quase como Uma baixa Literatura Sabe aquele Preconceito Literário Que eu Comentei Com vocês Que o Horror Que o Horror Sofreu Uma Certa Época Que até Hoje Ainda Sofre Um Pouco Então O gênero Policial Ele também Sofreu Esse preconceito Ainda Sofre Um Pouco Mas Com a Ajuda Com a Criação Do Sherlock Holmes Ele ganhou Muito mais Conceito Para as Pessoas Ele consagrou Esse gênero Por mais que Não tenha sido Conan Doyle Que tenha Criado E o Conan Ele nunca Quis ser Ele nunca Quis ser Famoso Entre o Gênero Policial Isso que é Engraçado Gente Porque O Conan Ele Ele teve A ideia Para criar O Sherlock Holmes Beleza Ah Vou criar Sherlock Holmes Aqui Pai tal Aí ele lançou Uma série De livros Ele não Esperava Que a aceitação Do público Fosse Tão Grande Ele não Esperava Que a Comoção Mundial Porque depois Se espalhou Os livros Para os outros País Ele não Esperava Que fosse Tão Aceita E só Que daí Chegou Uma época Que ele Simplesmente Quis parar De escrever Sherlock Holmes Ele falou Que ele Não queria Ser conhecido Como Unicamente Como Criador De literatura Dentro do Gênero Policial E ele Decidiu Lá em 1893 Que ele Iria Lançar Uma última Coletânea De contos Que teria Um conto Chamado O problema Final Que ele Enfim Mataria Sherlock Holmes Ele mataria Porque ele Não queria Mais escrever Sherlock Holmes Ele queria Se não me engano Se dedicar A inscrição De romances Históricos Ele até Chegou A lançar Romances Históricos Mas não Fez Tanto Sucesso Quanto Sherlock Holmes E daí Lá em 1893 Ele finalmente Lança Essa coletânea De contos Que tem O problema Final Que é a Morte Do Sherlock Holmes Que é Quando ele Enfrenta O James Moriart Sabe O Moriart Um grande Vilão Dessa história De Sherlock Eles se Enfrentam E eles Acabam Os dois Caindo Das cataratas Eles caem Das cataratas Que tem Um nome Meio difícil Que eu não Lembro O nome Delas Agora E realmente Aquilo era Para o Sherlock Ter morrido Sim Acabou Sherlock Não ia Mais ser Sherlock Só que Aconteceu Outra coisa Inesperada Quando As pessoas Viram Quando os Fãs Viram Que o Conan Tinha matado O próprio Personagem Dele Que já Era O amorzinho De todo mundo O pessoal Pirou Milhares De pessoas Começaram A mandar Carta Para o Conan Doyle Falando Cara O que você Está fazendo Tinha gente Que chorava Para ele Não ter Feito Aquilo Tem gente Que ameaçava Ele Para ele Se ele Tivesse Realmente Matado Sabe Ele Tava sendo Ameaçado Então Era Muito Complicado E ele Passou De 8 A 10 Anos Sofrendo Essa pressão Pública Ele Sofreu Essa pressão Pública As pessoas Paravam Ele Na rua Para Implorar Que ele Não tivesse Realmente Matado O Sherlock Holmes E lá Por 1901 Ele lançou Daí O cão Aquela História Do cão Do Baskerville Baskerville Que na verdade Contava A história Era um Conto Não Era um romance Que tinha acontecido Antes da morte Então era Retrospectivo Aí Deu uma amenizada Meio No calor Do momento As pessoas começaram A parar de odiá-lo Tanto Só que Só lá Em 1903 Quando ele Lançou As aventuras Deixa eu ver o nome Certinho aqui A aventura Da casa Vazia A aventura Da casa Vazia Esse Finalmente Com a Com Em 1903 Com esse Lançamento Ele Deixou O Sherlock Holmes Voltar à vida Aí ele Veio E o Sherlock Explicou Para o Watson Como foi O plano dele Que ele teve Que fingir A morte Dele Para o Moriarty Para poder Pegar o Moriarty E não sei o que E não sei o que Mas não ia ter Mais Sherlock Ele só lançou Isso Porque ele Estava realmente Sofrendo Gente 10 anos de impressão Quase Imagina 10 anos de impressão Popular Para você voltar A escrever Sobre um personagem O cara não podia Nem ter matado ele Aí a partir desse A aventura Da casa vazia Que abriu o leque Para mais alguma Mais algumas coletâneas De contos E tal Mas realmente Não ia ter mais Sherlock A galera Encheu o saco Por 10 anos Quase Aí voltou Sherlock Se não fosse A criação do Sherlock Aí a consagração Mundial dele Pode ser Que o Gênero policial Não fosse Da maneira Que a gente Conhece hoje Ainda fosse Considerado Bastante Uma Uma Literatura baixa A minha missão Aqui é fazer Esse bate-papo Com vocês Trazer curiosidade Falar um pouco Sobre sinopse E tal Mas coisa que vocês Não vão ver Eu fazendo É eu dando Sei lá A conclusão Da história Contando o final Isso vai ser Muito raro Porque eu quero Realmente que vocês Peguem esses livros Para ler Para tirar as próprias Conclusões de vocês Também gente Como eu estava Falando ontem Não se alimenta De uma fonte só Ah eu vi na live Da Laís Que esse livro É tal coisa Então deve ser mesmo Tá e se não for Porque muito Eu dou a minha opinião E se vocês Não acharem que é Uma coisa tipo assim Quando eu trago Um fato Comprovado É fato Não é opinião Agora quando eu Estou dando Meu review Em questão de opinião Pode ser que vocês Tenham uma diferente Então por isso Que tem que ler Gente Tem que ler Para vocês tirarem As próprias Conclusões de vocês Então Em 1927 Conan Doyle Lança sua última Coletânea de contos Sobre o detetive Chamada de A inquilina De rosto coberto E outras aventuras De Sherlock Holmes Em outros contos É mostrado Que Sherlock Se aposenta E vai para uma fazenda Em Sussex Downs Tendo a apicultura Como nova ocupação E tem um outro conto Que ele Conta Que ele resolve Um caso Dentro da aposentadoria Tipo ele sai Temporalmente Da aposentadoria Resolve o caso Que se não me engano É a juba do leão Eu não lembro Exatamente O nome Mas ele resolve Esse último caso E depois volta Para a aposentadoria De forma definitiva Então ele simplesmente Lá em 1927 A partir desse ano Já não tem mais Histórias Do Sherlock Feitas pelo Doyle Sherlock Holmes Está entre os personagens Mais adaptados Do mundo Não só ele Mas como os artigos Feitos sobre ele Pelo Conan Doyle A primeira aparição Nas telas Foi em 1900 No curta-metragem Chamado Sherlock Holmes Perplexo Ainda dentro Do cinema Mudo americano Sabe aqueles filmes Feitos Os curta-metragem Feitos pelo Charles Chaplin Que tinha uma Os preto e branco Mudo Que no máximo Tinha ali Uma trilha sonora E tal A primeira adaptação Que veio de Sherlock Foi bem nesse Bem nesse formato Ainda Para saber Quão antiga Ela é Foram mais De 200 Adaptações Somente Para o cinema E televisão Foram 227 Até Tirando documentários Tirando os documentários Peças de teatro E outras Então Essas As 227 Elas foram só Para cinema E televisão Tirando Todo O resto E tirando Também As obras Que outras Pessoas Escreveram Trazendo Histórias Do Sherlock Holmes Ou trazendo O personagem De Sherlock Holmes Então sim Só coisas Que foram Para a televisão E a febre Foi mundial Houveram Muitas versões Inglesas E americanas Mas também Teve versão Francesa Russa Tcheca Japonesa Alemã Castelhana E diversas Outras Gente O mundo Inteiro Estava fazendo Adaptações De Sherlock Holmes Foi uma febre Tipo assim Estilo Beatles Tem um livro Que não é do Conan Doyle Que conta uma história De Sherlock Já aposentado E tem um filme Com Ian McKellen No papel principal O filme é muito bom E você acompanha ele Sofrendo com as Complicações da idade Ah eu achei Isso massa O bom é que tipo Sherlock caiu Tando nas graças Das pessoas Que Que começaram A fazer histórias Por exemplo Sobre a juventude Dele Histórias Sobre a velhice Dele Isso é legal Porque está sempre Saindo coisa nova Sobre Sherlock Por mais que não Seja escrito pelo Doyle É uma forma De nostalgia É uma forma De manter o personagem Vivo E tem algumas Que são tão boas Quanto né gente Tem histórias aí Que tem Que não são do Doyle Que tem o Sherlock Mas são excelentes E Sherlock é uma figura Que ela foi uma das figuras Mais adaptadas Segundo o Guinness Book Para todas as mídias Para todos os tipos De gêneros Todos os tipos De arte Tanto que Nessa questão Das adaptações Sabe aquela Sabe aquela frase Elementar Meu caro Watson Essa frase Ela não É dos livros originais É tipo assim Você não vai encontrar Exatamente ela Dentro de algum dos livros Feitos pelo Conan Pelo É pelo Doyle E ela veio Depois das adaptações De teatro Sabe Como o teatro Tem aquela dramatização Que tem que ser Um pouco mais profunda Para poder Cativar a plateia E tal Então várias coisas Eles acentuaram Por exemplo O cachimbo O formato do cachimbo Do Sherlock Era um cachimbo normal Ele fuma o tempo todo Nos livros dele E tal Só que Durante a apresentação De teatro Eles deixaram Mais caricato O cachimbo Eles fizeram Aquele cachimbo curvado Que hoje em dia É um símbolo do Sherlock Tipo esse Que o cara Tá utilizando Aqui nessa imagem Que eu botei Para vocês ali Esse cachimbo Totalmente estilizado E bem curvadão E tal Isso aí Foi colocado Na peça de teatro Junto com essa frase Então nem é dele Essa frase Para vocês terem noção Uma coisa legal Dessa série Jovem Sherlock Holmes É que eu achei incrível É que ele tenta explicar Manias e gostos Do Sherlock É só que daí Tem que cuidar O seguinte Quando você Você fazer uma história Que tenta explicar Alguma coisa Do Holmes É uma baita responsabilidade Porque Até pessoas Que estudam Sherlock Holmes Até hoje Elas não conseguem Chegar Em conclusões Concretas Elas teorizam Pra caramba Algumas coisas Podem ser Consideradas Cânones Mas a maioria Não foi confirmada Pelo próprio Arthur E não foi confirmada Pelos livros Então Quando alguém consegue Fazer um livro Que explique Alguma coisa Do Sherlock E que fecha Bem com a história Eu acho muito massa Porque não é fácil De fazer Dá até pra fazer Um clube focado Na filmografia Mas hoje Vamos focar Nas duas versões Que são as mais famosas Atualmente Principalmente Entre as novas gerações Então gente Eu podia ficar aqui Falando sobre As 227 adaptações Do bagulho Mas não tem como Então eu já vou Focar em duas Que são a franquia Que tem o Robert Downey Jr. E a série Da BBC Em 2009 Foi lançado o filme Sherlock Holmes Dirigido por Guy Ritchie Sherlock foi interpretado Por Robert Downey Jr. E o papel de Watson Ficou com Judy Lau A trama ocorre Em 1891 Quando Sherlock E Watson São convocados Para solucionar Os misteriosos Casos de assassinato Envolvendo mulheres E magia negra Eles conseguem Prender o temido Lord Henry Ou Onde é Henry Henry Blackwood Que foi preso E condenado Mas Isso mostrou-se Apenas O início De eventos Ainda mais Anormais E perigosos Nossos personagens Vão aparecendo Novos personagens Vão aparecendo E Holmes Percebe que O caso está longe De ser solucionado Este filme Garantiu O globo de ouro De melhor ator Comédia Para Robert E ele ficou conhecido Como um dos melhores Sherlock Já interpretados Um dos Né Então em 2011 É lançado O segundo filme Da franquia Sherlock Holmes O jogo de sombras Também dirigido Por Guy Ritchie A dopla Sherlock E Watson São representados Pelos mesmos Atores E dessa vez Eles se veem No encalço Do criminoso Internacional O professor Moriarty Que pretende Gerar a primeira Guerra Mundial Através de um Assassinato Político Visando Assumir O controle Das tecnologias Armamentistas Esse filme Esse filme Específico Ele foi Esperado Em alguns Contos Eles são Algumas junções De contos Mas Eles também Têm bastante Foco No problema Final Sabe aquele Que foi lançado Em 1893 Que foi aquele Conto Que o Conan Decidiu matar O Sherlock Esse filme Foi baseado Nisso Tanto que No final Ele e Moriarty Realmente Caem Naquelas Cataratas E Tipo assim Morre Entre aspas Só que No final No final Do filme Lá Ele aparece Vivo E Sendo Camuflado Sentado Camuflado Naquela Cadeira Então É bem Baseado Nesse Nesse Conto Que vem Com a Morte Do Sherlock Está previsto Para 2021 O lançamento Da terceira Parte Dessa franquia Ainda Sem nome Definido Já tivemos A confirmação Que Robert E Judy Voltarão Aos papéis Principais Mas o diretor Guy Ritchie Foi substituído Por Dexter Fletcher A trama Será focada Na irmã Menor De Sherlock Holmes Interpretada Por Millie Bob Brown Que fez A Eleven Do Stranger Things Vocês Provavelmente Sabem Conhece Essa série O primeiro Anúncio Quando eles Primeiro Anunciaram Que ia ter Um terceiro Filme Dessa franquia Eles falaram Que por volta De 2020 Eles iriam Ia fazer O lançamento Só que Como o Robert Estava Envolvido Com as gravações Do Homem de Ferro E Não tinha ali Como fazer E tal Agora Qual está livre Agora está livre Então Parece que já Começaram As gravações E Daí o prazo Foi estendido Para 2021 Está confirmado Que vai ter Mas Você sabe Pode haver Atrasos Não pode Sei lá Pode 2022 Ser lançado Resta esperar Em julho Em julho De 2010 A BBC Lançou A série Sherlock Criada Por Stephen Muffat E Mark Gatz Benedito Camperbet Deu a vida A Sherlock Holmes E Martin Freeman Interpretou Doutor Watson Doutor John Watson O que chamou A atenção Dos fãs Foi a ideia De retratar As aventuras De Sherlock Não no século XIX Que é a sua época Original Mas se nos dias Atuais No século XXI A trama da série Começa bem semelhante Ao primeiro livro De Conan Doyle Quando Watson Volta para Londres E está à procura De uma moradia Barata Que é este livro Aqui né gente Um estudo em vermelho O desenrolar da série Vai envolvendo Outros contos De Sherlock Sempre os adaptando Para os dias atuais E acrescentando Detalhes únicos A série foi indicada Para prêmios Como Emmys O British Academy Television Awards E o Globo de Ouro Conseguindo levar Alguns para casa É legal essa adaptação Que eles fizeram gente Porque Vocês lembram que Eu falei no século XIX Que é quando aconteceu As histórias originais A liberação das drogas O uso das drogas Era bem mais liberal Ele era bem Não era tão mal visto Então no livro Vocês vão ver Um Sherlock Viciado em injeções De cocaína Só que isso não ficaria Muito bem Hoje em dia Já que a gente não Nossa sociedade Não é a mesma Que nos séculos passados Eles adaptaram isso Para adesivos de nicotina Que é aceito É aceito da mesma forma Que injeções de cocaína Naquela época Eram aceitas Mal vistas Mas aceitas Então eles tiveram Que meio que Fazer essa adaptação Porque senão Seria bem Chocante Eu não desgosto Eu só fico meio irritado Com intervalos Lindos entre as temporadas Ah tá Tipo assim É cinco anos A cada nova temporada Isso me irrita muito Eu amo também Tassi Uma das grandes diferenças Entre a série E os filmes Do Robert É porque assim No livro O Sherlock Ele é descrito Como um cara Magro Alto Tem um porte Um porte Não digo Ele é muito magro Mas ele tem certa Um porte mais esbelto E tal Mas ele nunca é descrito Como um galã Ou um cara Boa pinta Ele não é descrito Dessa maneira Aí no filme O Robert Ele realmente vem Com essa pegada Meio galã Ele tem aquela Aquela parte excêntrica Ele tem aquela parte Esquisitona dele Mas ele realmente É Ele é volta Mais pra um galã E na série Por mais que seja O Benedict Por mais que seja O Benedict Ele Ele Não Ele consegue Não se tornar Um galã Muita gente acha Ele lindo Maravilhoso E tal Mas ele não tem Aquele sex appeal Que eles implementaram No Robert E eu achei isso Muito legal Porque o personagem Acabou ficando Mais fiel Ao livro Outra coisa Que eu achei Que as adaptações Fizeram Até Não digo melhor Mas assim Foi uma questão Bem pessoal Uma visão pessoal Minha Que essa série Ela conseguiu Dar um pouco mais Valor Um pouco mais De atenção Pro doutor Watson No livro Ele é importante Importantíssimo Com certeza Ele ajuda Até em resolução De casos Ou no raciocínio Que o Sherlock Tá fazendo Mas você não sente Que ele é Uma peça Essencial A não ser Claro Determinados Pontos Chaves De algumas Histórias Na série Eu senti Que ele é Essencial Até pro próprio Raciocínio Do Sherlock Que ele não é Ele não é Um cara Genial Como o Sherlock Mas ele tem Uma simplicidade Muito Única Que o modo De ele pensar A proetividade Dele Não é Uma coisa Também Normalzinha Sabe Você vê Que eles Trabalham Juntos E que um Depende do outro E eu achei Que na série Eles conseguiram Dar essa importância Maior Do que até Os próprios Livros Originais Sabe Então não é Uma coisa Que tipo É melhor É mais fiel Não tem nada A ver com Fidelidade Até porque Nos livros Não é assim Não é tão assim Mas Eu gostei Realmente Desse ponto Da série Por dar Esse maior Valor Para o Watson Eu achei Mais interessante A série Do que Os filmes Com o Robert Principalmente Pelo fato De que Elas te levam Junto Como assim Se vocês Pararem Para analisar Realmente O filme Os filmes Do Robert Você vai Ver eles Tem vários Elementos Parecidos Com Na personalidade E tal Além Tirando o fato De ser mais Ação Do que A investigação Né Isso é Uma questão A par Também tem A questão De que Ele investiga As cenas Do crime E eles Ele não Te dá Pistas Do que Ele está Pensando Isso Não acontece Na série Na série Quando você Vê o Sherlock Analisando As áreas Você vê A edição Na tela De palavras Aparecendo Sobre o Que raciocínio Que ele está Tendo Por que Isso é Importante Porque Quando você Está fazendo Um romance Policial A ideia É que você Leve O leitor Ou A sua Plateia Junto Você não Vai conseguir Levá-la junto Se você Não der Pistas Sobre o que Está acontecendo Isso é Muito importante Quando chega No final Dos filmes Do Robert Quando ele Dá aquela Palestra Para o cara De como Ele conseguiu Desvendar Que ele Era um vilão E que Não sei o que Não sei o que Você não Fazia ideia De nada Você não Conseguiu Acompanhar O romance Policial Ele é interessante Porque ele Te dá Todas as pistas Quase Ou quase Todas as pistas E no final Ele encaixa Elas De um jeito Que você Fica Meu Deus Como é que Eu não Pensei Nisso Então tipo Você tinha Todos os Os indícios Para conseguir Chegar na Conclusão Sozinho Só que você Simplesmente Não conseguiu Fechá-las E isso Faz com que Você fique Pensando Nossa Como é que Eu não Pensei Nisso Nossa Isso faz Muito sentido Isso é Uma trama Legal De um Comandante Policial E no Filme do Robert Não tem Isso Porque não Tem como Você Quando você Chega lá Naquela Parte Que o Tá explicando Ele começa a falar Por que isso E daí você Faz isso E daí eu vi Que é isso E tal Você Não conseguiu Casar Nenhum ponto E você Fica Tipo Legal Interessante Não foi assim Legal Mas você Não conseguiu Em momento Nenhum Seguir Junto Na Investigação E na Série Dá Impressão Que você Faz Parte Da Investigação Porque ele Te dá Realmente Todas Essas Pistas Isso Acontece Muito No Livro Sabe Ele Te dá Os As Pistas Mesmo Não sendo Todas E você Não fica Tipo A ver Moscas E quando Você Chega Na Conclusão Que o Sherlock Chegou Lá Eu lembro Até Do Primeiro Episódio Que E quando Ele Chega Na Conclusão Lá Que era Um Cara Tal Que Tava Fazendo Tal Coisa Eu Fiquei Tipo Caramba Isso Faz Muito Sentido Isso Me Deu Muita Nostragem A questão Dos Livros Sabe Porque Você Vai Indo Junto Você Vai Ali É Uma Pista Eu Entendi O Raciocínio Você Vai Entrando Na História Por Isso Que A Série Conseguiu Preder Bastante A Atenção Nas Pessoas E Fez Um Fandall Tão Forte As Pessoas Se Sentiram Dentro Da Série Chegava Lá E Nossa Olha Isso Olha Que Legal Faz Sentido Meu Deus Que Massa Todos Os Episódios Eram Assim E Essa É Uma Das Grandes Diferenças Por Eu Ter Não É Legal Você Usar Uma Pessoa E Falar Eu Não Vou Nem Explicar Para Vocês Durante Narrativa Porque Vocês Não Vão Entender Só Que No Da Série Ele Ele Te Dá Todas As Pistas E Você Pode Formular Teorias Você Vai Formulando Um Milhão De Teorias Até Ele Chega No Final Você Ver Se Estava Certo Ou Não Isso É O Que Faz Um Bom Romance Policial Uma Boa Série Policial Né Gente Porque É Muito Fácil Você Guardar Um Grande Plot Twist Para O Final Quando Você Não Dá Nenhuma Informação Para O Leitor Ou Para Quem Está Assistindo É Muito Fácil Eu Vou Lá E Faço Uma Reviravolta No Final De Uma História Mas Série Não Faz Ela Te Dá Muita Pista E Você Consegue Se Você Pensa Muito Tipo Sobre Você Consegue Chegar Perto Às Vezes Do Que Da Solução Final Mas É Muito Raro Alguém Que Consiga Realmente Juntar Todos Os Pontos Porque É Tanta Engenhosidade Deles Para Fazer Cada Episódio Que Realmente Por Mais Que Você Tenha Muito Detalhe Que Seja Entregue Isso Que Deixa Mais Interessante Né A partir Do Chipar O Sherlock Com Watson E Com Moniart Na Série Da BBC Pode É Que Assim O Watson Ele É Hétero Até Onde Todo Mundo Sabe Então Pode Chipar Sherlock E Watson Quando Vocês Quiserem Mas Não Vai Ser Recíproco E Até Tipo Tem Essa Teoria De Que Sherlock Ama Watson E Tal Surgiu Muito Essa Teoria Só Que Ele É Muito A Relação Deles É Muito Mais Complexa Que Isso Sabe Então Não É Simplesmente Na Verdade Ele Tem Essa Esse Apego Ao Watson Que É Uma Questão Possessiva Até Porque Ele Fica Super Enciumado Com A Quando Watson Fala Que Ele Vai Se Casar E Vai Ter Que Se Mudar O Sherlock Fica Todo Sentido Fica Todo Ciumento Mas Não Por Apesar De Ciumenta Sabe Aquele Seu Amigo Ciumento Tipo Não Quer Perder A Sua Companhia É Tipo Isso Mas Não Que Ele Te Ame Ele Só Tá Meio Ciumento Entendeu Lista Com Exemplos De Aparições Do Sherlock Em Outros Livros Gente A Lista Que Eu Encontrei Tipo Encontrei Uma Lista Aí A partir Dela Eu Ia Pesquisando Os Nomes E Tal Lista Com Exemplos De Aparição De Sherlock Em Outros Livros Que Não São Pelo Conan Tá É Outros Livros De Outros Autores Sherlock Holmes Do Japão Or Vasudevi Murphy É Em Outra Língua Esse Nome Eu Devo Ter Falado Bem Errado Mas Esse Livro Conta A História De Como O Detetive Foi Parar Na Terra Do Sol Nascente No Japão Para Perseguir Seu Arqui Inimigo O Moriart Novas Aventuras Científicas De Sherlock Holmes Por Colin Bruce Essa Narrativa É Bem Interessante Porque Traz Detetive Resolvendo Crimes Por Meio Da Probabilidade Da Estatística E Da Teoria Dos Jogos Esse Aqui Eu Fiquei Bem Interessada Em Ler Porque Fala Como Sherlock Resolve Coisas Dentro Do Mundo Dos Jogos Ilegais E Outros Crimes Relacionados E Ele Usa E Esse Cara Ele Utiliza Realmente A Teoria Da Probabilidade A Estatística E A Teoria Dos Jogos Do Azar Para Poder Prender Os Criminosos Eu Achei Muito Interessante E Quero Muito Ler Esse Aqui Tem Também Sherlock Holmes Versus Drácula Por Loren De Estleman Errado Provavelmente Também Aqui Temos Um Misterioso Caso Da Chegada De Um Morto E Seu Sangue Foi Totalmente Drenado Cabe A Sherlock Descobrir O que Aconteceu Com A Ajuda De Van Helsing Eles Pegaram O Início Aqui Do De Como A História Do Drácula De Como Drácula Chegou Até Whitby Na Inglaterra Mas Nesse Caso Quem Vai Tentar Solucionar O Caso Do Capitão Morto É O Sherlock Com Van Helsing Vai Entender Pode Ser Bom Também O Xangô De Baker Street Escrito Por Jô Soares Onde Sherlock Vem ao Brasil A pedido Do Imperador Dom Pedro Segundo Para Solucionar Uma Morte Misteriosa E O Desaparecimento De Um Violino Gente Pra quem Não Sabe O Jô Soares Aquele Apresentador Muito Famoso Aqui Do Brasil Ele É Escritor E Um De Ele Escreveu Esse Xangô Da Baker Street Que Tem O Nosso Querido Sherlock Holmes Tem Essa Série Elementar Que A Série Monkey Que Tem Aquele personagem O Adrien Monkey Também É Baseado O Dr. House Também É Baseado Tanto Que Dr. House Ele É Considerado Excêntrico E Ele Também Tem Dependência De Químicos E Narcóticos E O Sherlock Também Tem As Prórias Frases Que Às Vezes O House Fala Durante A Série Vem De Alguma Fala Foi Adaptada De Alguma Fala Dentro De Algum Conto Do Sherlock Holmes Até Se Não Me Engano O Próprio Cara Que Baleia O Dr. House Na Série É Chamado De Moriart Então Assim É Bem Escrachado Que Tem Essa Inspiração A Técnica De Raciocínio De Sherlock Foi Batizada De Dedução Holmesiana Trabalhando De Maneira Abductiva Abductiva É Quando Você Expande As Ideias Para Poder Encontrar O Caminho Certo Algumas Práticas Da Ciência Forense Também Foram Influenciadas Por Holmes Como Link Entre A Literatura E Análise De Indícios Usando Os Detalhes De Casos Antigos Para Conseguir Respostas Para Os Novos Casos Também Passou Se Contivesse Informações Escondidas Que Precisariam Serem Olhadas Várias Vezes O Legado Deixado Por Sherlock Holmes É Incalculável Além Das Suas Milhares De Adaptações E Releituras O Personagem De Arthur Conan Doyle Conseguiu Deixar Sua Marca Eterna Na Literatura Consagrando O Gênero Policial No Coração De Todos E Abrindo As Portas Para Os Novos Autores E Autoras Seguirem Os Passos Do Maior Detetive Consultor E Quando Eu Digo Maior Em Questão Realmente De Alcance De Influência Não Que Seja Necessariamente O Melhor Mas Em Questão De Alcance Mesmo Porque É Muito Raro Você Chegar Para Alguém E A Pessoa Pode Nunca Ter Nunca Ter Lido O Livro Do Sherlock Holmes Nem Poder Nem Saber Quem É Conan Doyle Mas É Muito Difícil Que Ela Não Reconheça O Nome Sherlock De Algum Lugar Então Esse Alcance Quem Conseguiu O Maior Feito De Alcance Com Certeza Foi O Sherlock Holmes É Isso Gente Vocês Querem Acrescentar Alguma Coisa Sobre O Livro Sobre As Séries Sobre Os Filmes Querem Fazer Algum Apanhado Querem Dar Suas Opiniões Finais Se Nós Vamos Para Tentar Escolher Alguém Para Fazer Um Blink Acho Que Os Dois Têm Esses Pontos Fortes E Os Dois Podem Abranger Públicos Diferentes Quem Sabe O Público Feminino Jovem Assista Mais E A Mangá Seja Mais Para Geral Assim Pode Ser Também Né Mas Vamos Lá Gente Muito Obrigado Pela Presença Tá E Nos Vemos Talvez Amanhã Ou Talvez Segunda Feira Boa Noite E Falou Boa 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 Legenda Adriana Zanotto